Este ágil foi roubado na noite de sábado no Jardim Limeirânia. Na tarde de domingo, os policiais militares receberam informações de que o veículo roubado estaria circulando pela cidade. Aí no início da noite, agora por volta das 6 horas mais ou menos, a gente tinha informação de que esse veículo ágil estava circulando ali pelo bairro Antônio Simonetti. E com base nisso, nós reunimos algumas viaturas, fomos para o bairro e não localizamos nada. E na hora que a gente foi dispersar para sair as viaturas do bairro, eu encontrei com o veículo na avenida Cônego Manoel Alves, em frente ao portão do Cotil. A gente estava seguindo o sentido Nossa Senhora das Dores e o veículo já estava voltando no sentido enxuto. Nós fizemos o retorno, começamos a acompanhar o veículo. No contra-fluxo, já percebi que tratava-se de três pessoas dentro do carro, aparentemente menores de idade. Eles começaram a fugir pelas ruas ali do bairro Santa Josefa, entraram numa rua sem saída e ali eles foram presos. Três adolescentes foram apreendidos, dois deles de 16 anos e o outro de 14. No carro, os PMs localizaram cerca de 30 flaconetes de cocaína. Na casa de um dos adolescentes estava o celular da vítima e na casa do outro, mais drogas. O irmão do menor infrator, um rapaz de 19 anos que estava na casa, também foi levado ao plantão de polícia. O detalhe que mais chama a atenção nesta ocorrência é que um adolescente de 14 anos de idade havia deixado o plantão de polícia há apenas quatro horas, quando ele foi pego com o monza furtado. Menos de quatro horas depois, o mesmo adolescente volta ao plantão de polícia, na prática de um novo crime. O interesse público é esse, de soltar o menor, porque a lei emana do povo. Mas que é um tanto quanto estranho sim, o menor comete um crime de ato infracional de receptação de veículo, um veículo monza furtado, que não tinha seguro, não tinha nada, que foi tirado das mãos de uma pessoa honesta. Ele sai e já ocupa um outro veículo, produto de crime de roubo e passa a cometer novos atos infracionais. Então ele é recorrente, está na cara que ele merece sim uma medida sócio-educativa. E o monza que foi utilizado, que estava nas mãos dele, foi o monza utilizado como uma ferramenta para cometer o roubo. Então eu acredito que a partir de hoje ele vai passar internado. Vamos ver até quando também que isso pode acontecer. Os três adolescentes que foram apreendidos e trazidos ao plantão de polícia foram custodiados. Já o maior foi recolhido da cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido no Ar.